Bom, quarta-feira, dia 28 de junho, começamos o nosso canal Teori, doutora Bruna, minha residente R1, escolheu um tema e eu pedi para alguns residentes escolherem o tema e ela escolheu o tema cuidados paliativos na atenção primária, achei um tema curioso, muito ilustrativo e agradecer a ela a gentileza e a presteza dela apresentar a aula e a gente aprender um pouquinho e poder conversar um pouquinho hoje à tarde sobre esse tema que ela vai trazer. Obrigado a ela novamente por ter estudado e ter trazido isso aqui para a gente. Obrigada, doutor Jefferson. Oi, boa tarde, meninas. Então, como o doutor Jefferson falou, meu nome é Bruna. A voz não é tão ruim assim. Minha mão tá suando aqui. Eu sou a R1 de Medicina de Família e Comunidade pela Policlínica Regional Sérgio Arouco, os coordenadores são o doutor Jefferson e o doutor José Moura que estão aqui presentes. E o tema que eu escolhi foi um tema que causa estranhamento para muita gente, principalmente para profissionais de saúde. Porque, assim, o que é o cuidados paliativos? Alguém sabe o que significa cuidados paliativos? Então, é difícil. Por quê? É muito difícil nós, como seres humanos, e principalmente como profissionais de saúde, lidar com a morte, tá? Eu acho que a nossa faculdade toda de medicina foi voltada para saber a cura, né? Você focar na doença, você ver o paciente como doença e não como pessoa. E a gente, como médico de família, como residente de medicina de família, a gente escolheu essa especialidade, acho que todo mundo, não só eu, né? A gente escolheu essa especialidade por quê? Porque é uma especialidade não só focada na pessoa, na doença, né? Ela é focada na pessoa, na pessoa como um todo. É focada no modelo biopsíquico social, que a gente vai ver a pessoa como um todo. Aquela doença que a pessoa tem, ela pode ser ocasionada por diversos fatores, não só uma hipertensão arterial, né? Um problema de colesterol, tem muito mais envolvido do que o simples fato de doença. Bom, então os cuidados paliativos, eles foram introduzidos no Brasil em 2011 e foi reconhecido para algumas subespecialidades médicas. Tendo elas clínica médica, anestesiologia, oncologia, geriatria, pediatria e entrou também a medicina de família e comunidade. Mais pra frente a gente vai saber por que estamos tão pertos assim do cuidado paliativo do que pessoas que ficam em ambientes só hospitalares, né? Até porque tem o cuidado paliativo no hospital, pessoas que ficam internadas em um hospital recebendo os cuidados paliativos. Mas também temos pessoas que precisam de atenção domiciliar e nada mais, nada menos que nós que estamos próximos, né? Tendo vínculo daquela pessoa, vínculo da família. Aí tem que multidisciplinar para ajudar a pessoa num momento tão difícil na vida dela. Bom, agora como falar sobre a morte? Aí eu trouxe uma frase da Ana Cláudia Quintana Arantes, que eu vou ler aqui, que eu não vou ficar olhando ali. Não morremos somente no dia da nossa morte. Morremos a cada dia que vivemos, conscientes ou não de estarmos vivos. Mas morremos mais depressa a cada dia que vivemos, privados dessa consciência. Morreremos antes da morte, quando nos abandonarmos. Morreremos depois da morte, quando nos esqueceram. Agora, sobre a morte, né? É difícil falar sobre a morte. Eu acho que qualquer pessoa que vem aqui, tem um patente, nossa, não fala isso não, doutora, doutor. Não fala isso não que atrai, bate na madeira, faz cinco finais das cruzes. Porque ninguém quer falar sobre a morte, todo mundo tem medo da morte. Ninguém quer chegar na morte. Só que acontece que o seguinte, eu sempre falo com o meu paciente, para o familiar, para todo mundo. A única certeza que a gente tem na vida é que quando a gente nasce, a única certeza que um dia todos nós vamos embora. Só que ninguém sabe a hora, ninguém sabe o lugar, ninguém sabe o como, mas a gente tem hora marcada. A gente tem data de validade. Infelizmente, temos data de validade. Só que a gente não sabe. E aí, eu pergunto para todo mundo, por que não falar da morte? Se quando a gente fala da morte, a gente fala sobre uma coisa essencial, que é a vida. Porque quando você fala da morte, a gente tem que valorizar o que a gente tem hoje. É a nossa vida, é a nossa saúde, é a nossa família, é o nosso trabalho, é agradecer a tudo que a gente tem hoje. Então, assim, falar sobre morte é você tomar consciência de falar sobre a vida. É refletir, pensar, é essa vida que eu gostaria de estar levando, é esse caminho que eu escolhi, é isso que eu quero. E refletir mesmo, porque eu acho que é uma questão de reflexão, tá? Os cuidados que eu li ative na década de 80, como anteriormente foi introduzido no Brasil, e antigamente ele era difundido como doenças curáveis e infuráveis. Todo mundo pensava no cuidado paliativo como a seguinte coisa, eu estava até conversando com o Renato. Nossa, o cuidado paliativo é o fim da linha. Você pensa naquele paciente internado, no CTI, entubado, morrendo. Sim, penso a catástrofe, né? Eu falo assim, e esse ali vai para o cuidado paliativo. Doutor Gesson também, que é neurologista. Com certeza deve viver muitas doenças que precisam de cuidados paliativos. Se é aquelas de ABC estêmico, hemorragia, que não tem cura. Mas o que a gente tem que fazer? Melhorar a qualidade de vida daquela pessoa. Dar conforto. É tentar ajudar o máximo possível. Por mais que você saiba que não vai ter cura, que de repente ela fica internada. Precisa de uma cama, de uma gastronomia, de tudo isso. É você dar qualidade de vida para ela. Por mais que você saiba que é impurável, é você tentar ajudar ao seu alcance. E aí, em 2014, a OMS publicou que os cuidados paliativos é uma abordagem focada no sofrimento independente do prognóstico. Então, o que a gente pensa como cuidado paliativo? A demência. Além das sequelas que eu já falei. Uma insuficiência cardíaca grávida. Não tem cura. Tem que conviver com aquele... A não ser que seja uma opção de transpôntese. Então, a gente tem que conversar com os nossos pacientes sobre isso. O câncer, né? Ele entra como cuidado paliativo. A não ser aqueles que têm uma cirurgia curativa e não paliativa. Então, quando o paciente chega no posto de saúde pra gente, eu recebi uma paciente mês passado. Ela foi internada por descompensação da insuficiência cardíaca. E ela chegou no posto chorando muito. E ela foi internada lá no Humberto Torres. Uma insuficiência. Eu não conheci porque ela foi internada em outro CTI. E aí, eu falei. Mas, senhora, por que você está chorando? Aí, ela falou. Eu não quero ter coração grande. Mas eu falei assim. Olha, se a gente for parar pra pensar. A maioria das pessoas tem um coração grande. Muitos desconhecem do fato. E aí, o que eu conversei com ela? Eu falei. Infelizmente, você vai continuar tendo coração grande. O que a gente vai precisar fazer pra você? É melhorar o sintoma. Tá com falta de ar? Vamos ajustar a medicação. Tá acima do peso? Prejudicando, né? Andar. Que é a qualidade de vida? Vamos fazer uma dieta. Ela chegou no consultório com pressão 230 por 110. E após as medicações, um mês de remédio, ela chegou lá no consultório com 130 por 80, feliz da vida e nem estava chorando mais. Por quê? O paciente, ele fica tão desconfortável quando ele não está sendo cuidado, né? Está sendo mal cuidado. Porque a prescrição não estava feita adequadamente pra situação que ela estava precisando. E não tem como você ter qualidade de vida. Você vai andar um corpo e você vai ficar cansado. Você vai dormir e você vai sentir falta de ar. Então, assim, é aliviar os sintomas. É ajudar no sofrimento. É você poder ter a escuta, a empatia. É você chamar a família e conversar. Porque a família também precisa do diagnóstico daquela pessoa. É a equipe multidisciplinar que a gente tem na medicina da família. E que é tão voltada pra essa especialidade que a gente pode acabar fazendo o DR3. Bom, e os cuidados paliativos são questões complexas. Envolvem muitas coisas, tá? São questões psicológicas. Porque traz ansiedade, traz angústia, traz depressão. Isso não sopra a pessoa que está passando por um problema. Às vezes o familiar não entende. E aí vem a negação, vem a raiva. Então, assim, é uma conversa que tem que ser conversado. Tem que ter paciência. Não é chegar e falar, ó, é isso e acabou. É isso. Porque como eu trabalho em hospital, o modelo hospital docente é muito diferente do de atenção primária. E aí, às vezes, eu pego paciência. Como eu trabalho neurocrítico, eu tenho muitos pacientes com sequelas de aveia morrágico, de traumatismo. E aí eu vou conversar com a família, eu falo uma coisa. Aí, no final de semana seguinte, o médico falou, não, tá bem. Mas tá bem pra quem, gente? Ninguém explica, de fato, o que que tá acontecendo? Como é que vai ser daí por diante? E a família tem esperança, né? Então, assim, um sopro de, nossa, falou que tá bem, tá melhorando. Só que não tá. Então, assim, é nosso dever como médico não omitir, não mentir, é ser sincero. Por mais que seja difícil. É difícil você falar pra família que o filho de 19 anos não vai voltar a andar porque teve um trauma de moto. Já imaginou? Quem e a minha mãe recebeu um diagnóstico desse? Acho que ninguém gosta, ninguém aceita. Só que se a gente não tiver paciência, conversar, empatia, nada vai adiantar. Também tem uma paciente, que eu fui fazer, um paciente, que eu fui fazer visita do auxiliar e disseram que era um acidente de morte. Quando eu fui olhar a tomografia, a tomografia era a clássica de um descontamento, né? Diversos hematomas, os DLA, o menino ficou internado muito tempo. E hoje, ele, a gente precisa fazer visita domiciliar nele porque ele tá acamado. E é difícil. Assim, eu ainda tô tentando conversar com essa mãe porque a mãe não aceita o diagnóstico. Ela não aceita que o filho dela não vai voltar a andar. Por mais que ele tenha ficado há 15 anos em casa, ela acha que ele vai ter um desconto. Mas não é ficar com raiva e falar ó, mãe, já falei e acabou. Não tem o que te falar mais. Ele não vai, não é assim. É falar, olha, aconteceu isso e isso. O cérebro é uma parte sensível do nosso corpo. Infelizmente, não é igual o computador que você consegue reprogramar. Antes fosse, né? Após ter um acidente, vou lá reprogramar, colocar um chip novo, tá tudo certo. E é, pra ele, o que eu faço? Medidas paliativas. Eu falei pra ela, mãe, cuidado na hora de você alimentar ele porque ele pode fazer sinomunia com bronca aspiração. Então, isso, a gente afasta ele do risco de hospitalização, que é o que a gente quer evitar. Porque o máximo de tempo que o paciente que está com cuidado paliativo, né? Que deve ficar em casa, junto com a família e tudo mais, é melhor. Porque a morte no hospital é uma marca sozinha. Não tem um familiar que vai ficar do seu lado, principalmente em terapia intensiva. Se você ficar na enfermaria, no hospital particular, você consegue ficar do lado do seu familiar, segurar a mão. Mas quando a gente está em hospital público, principalmente em terapia intensiva, é o paciente e ele. É ele e ele. Tá? Então, são questões sociais, né? A dinâmica familiar, a questão financeira, porque demanda trabalho, demanda tempo, demanda alguém lá cuidando da pessoa. as práticas, principalmente da equipe multidisciplinar, nós médicos, os enfermeiros, os técnicos, os ACS, todo mundo, por mais que não seja só algo médico, a gente consegue fazer essa equipe e conseguir transformar o cuidado paliativo numa coisa boa, apesar dos pesares, né? Bom, desculpa, desculpa, tá? Aqui, repetindo o que eu já falei, da definição, né? Dos cuidados paliativos. Qualquer pessoa detentora de uma doença crônica ou que ameace a vida, seja ela criança, adulto ou idoso, é passível de receber cuidados paliativos. Então, a gente tirar da nossa cabeça e que o cuidado paliativo de antigamente é, ah, vou colocar essa pessoa em conforto. Por quê? Ah, o que você está colocando essa pessoa em conforto? Por quê? Não tem como mais operar, vou tratar os sintomas, vou tentar mandar para enfermaria o rápido, mais rápido possível, para ficar com a família ou vou deixar em casa. Pode passar. Estou suando. Tá. Agora, por que que houve um aumento na demanda de cuidados paliativos na saúde pública do nosso país? Por quê? Porque está acontecendo um envelhecimento da nossa população. O que que é isso? Está diminuindo a taxa de natalidade e, com isso, aumentando o número de doses por conta da melhora da expectativa de vida. Os avanços tecnológicos, de vida, medicina, a gente consegue ter mais idosos, a gente consegue ajudar mais idosos e, principalmente, hoje em dia, mulheres mais jovens estão optando ir atrás de trabalho, de condições financeiras, de estabilizar para depois terem os filhos. Principalmente, quando a gente coloca na nossa cidade, né? Quando a gente repara, minha mãe me teve, teve eu e meu irmão com 23 anos. eu tenho 26 e não tive filhos. Então, a gente consegue reparar. E aqui também, a gente compara de 2012 a 2021. O 2012 é o mais escuro e o 2021 é o azul mais claro. A gente consegue ver que em 2021 diminuiu a faixa das crianças e aumentou na faixa de idosos. Então, por que que demanda tanto cuidado paliativo? Porque as doenças crônicas não transmissíveis como hipertensão, diabetes, hipertensão, cardiaca, todas as doenças vão demandar se o idoso não cuidar, né? Não vai ter cura, vai tomar remédio. Óbvio que tem um idoso que tem aquela pressão leve, aí emagrece, melhora a pressão. Estou falando de raiz grave, diabetes grave. e aí a gente vai ter que cuidar desses idosos, dar um conforto e qualidade de vida. Falar, você é um fulano, maneiro no doze, né? Então, vamos fazer uma caminhada. O calor. E aqui é um gráfico das principais doenças na população adulta que demandam cuidados paliativos. Que são? as doenças cardiovasculares no primeiro lugar. O câncer vem em segundo, aí a gente acha o câncer em primeiro, mas a doença cardiovasculare é primeiro que o câncer. Doenças pulmonares no terceiro, tá? E depois tem tudo. Parkinson, HIV, diabetes, Alzheimer. São diversas doenças que demandam cuidados paliativos no Brasil atualmente. e aí, por que não falar sobre bioética, né? Cuidados paliativos, a gente tem que falar sobre a bioética. E quais são os princípios da bioética? Então, alguém sabe? Eu não estava falando aqui sozinha, toda hora, ninguém quer. Não? Ninguém quer, tá? é a autonomia. O que é a autonomia? É você deixar o seu paciente poder decidir. Então, tem alguns casos que eu tenho certeza que muita gente já passou por isso. Do familiar. Fala lá, não conta Conta pra ele, não. Não pode contar. Não pode contar senão ele vai morrer. Gente, quando você faz isso, não conta. Você está tirando, você está tirando os direitos do paciente de decidir o que ele quer. E aí, às vezes, quando você vai falar com a família, a família, não, quero que faça tudo, 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 não importa, quero que faça tudo. E, às vezes, o próprio paciente fala, não, eu quero descansar, eu não aguento mais, eu estou sofrendo, está doendo. Ele fala, não sei se ninguém, se alguém já teve a oportunidade de falar, mas o paciente fala, eu não aguento mais, estou sofrendo. Por quê? Às vezes, a gente acha, está em cima de uma cama, nem está entendendo nada. Principalmente, quem tem sequela. E, não sabe de nada, não sabe nem o que está acontecendo. Gente, o paciente sofre. Aquelas úlceras que fazem, dói, o paciente sofre, dói, incomoda. Principalmente, quando você vai lá atender e falar com o paciente, você vê até ele chorar. Dependendo do que você fala com o familiar, tá? Então, a nossa importância é essa, é a gente acolher, falar e ajudar. A beneficência, que é você fazer o bem para o paciente. A não beneficência, é você não fazer o mal, você evitar as coisas que podem prejudicar o paciente. E a justiça, é você fazer o que é justo, o ético, para aquele seu paciente. agora falando um pouco dos tipos de morte, né? A gente tem a eutanásia, que é o ato que leva à morte de um paciente de forma rápida e engolura, isso é proibido no Brasil. A gente tem a distanásia, que é o prolongamento máximo da vida de um paciente que resulta numa morte longa e sofrida, que é o que a gente mais vê em terapia intensiva, né? Está errada. Mas é difícil o médico aceitar isso. Eu não estou condenando os médicos, não, porque é difícil. Você está lá na faculdade aprendendo, cura. Isso também. Mas quando você vai no hospital público, às vezes a gente chega lá, gente, o paciente lá, tadinho, pedindo para descansar. E o médico, não, porque vamos isso, vamos aquilo. Falo, gente, pelo amor de Deus, o paciente está cansado. Às vezes, já abriu por fila e o médico querendo colocar carbonato em bomba, nora, vasa, porque ele não sabe. As pessoas não sabem perder. Ninguém sabe perder. Nem nós, médicos, e nem familiar. Que a gente acha que está aqui, o paciente está aqui, deitado na cama, com uma gastroestonia, e um câncer de mama avançado, com dor, mas ele está aqui, eu estou vendo. Então, eu não perdi, né? A partir do momento que a gente perde, que a gente começa a sofrer. Então, é por isso que é tão difícil a gente lidar com o cuidado coletivo, porque ninguém quer perder. O problema não quer perder. E é natural. Só que, enquanto a gente não falar sobre isso abertamente, as coisas vão continuar assim. E quem sofre, sofre tanto o paciente que está numa situação ruim, uma situação de sofrimento, uma situação de estanagem, está fazendo medidas, porque o desfecho vai ser um bem. O desfecho vai ser igual, não vai ser mudado. Ele só está prolongando. Está prolongando com sofrimento uma coisa que não vai mudar. O desfecho vai ser igual ao que a morte. e a osteocanase, que é o ato de parar com atividades para prolongar artificialmente a vida de um paciente, que é o que a gente chama da boa morte. É a gente evitar medidas futas que não vão agregar valor ao prognóstico daquele paciente. É a gente evitar trazer dor tanto para o paciente, tanto para o familiar. Mas é óbvio que você não vai falar vou fazer uma profissional equivalente para o familiar que eu vou fazer um cuidado paliativo. Porque tem mais que faz isso também. Falar, eu falo com paliatão, mas eu não vou falar que tem paliatão. Porque você tem que falar. É um direito da família saber o que está acontecendo. É conversar. Sobretudo, é ser sincero. Porque eu acho que como a gente não é sincero, a família já vem com ódio em cima de você. Agora, quando você tenta conversa, escuta, explica, tira as dúvidas, o familiar vai te entender. Pode ter certeza. Ele vai te entender, ele vai te escutar, ele vai concordar com você, não vai achar que você está tirando coisa da sua cabeça. Aqui, a boa morte, né? Renato, ele me mandou essa imagem. Aqui tem um paciente entubado com ventilação metânica, CVD, sozinho num leite de UTI. E aqui é o melhor desse análise. Ele em casa, por mais que o desfecho seja igual, ele está em casa, ele está com a família, ele está no ambiente que é dele, ele está na casa dele, com a família dele, sendo amado, sendo respeitado. E aí, o que é a boa morte? Evitar medidas que não vão agregar valor ao prognóstico e evitar a obstinação terapêutica, que é você evitar que essas coisas vão prolongar o sofrimento, sendo que não vai trazer benefício, não vai ser, não vai trazer beneficência para o paciente, só vai trazer malecício. e o papel da atenção primária é nítida. Aquele imagem disso tudo, paciente em casa, e como lá na frente eu expliquei, por que não nós, que nós estamos presentes desde o nascimento até o idoso, cuidamos de todo mundo, criança, adolescente, adulto, gestante, idoso, por que não cuidar da morte? Né? Já que é uma coisa tão perto. Eu posso dar certeza que os pacientes que estão no posto com vocês, eles vão fazer uma referência lá no especialista, volta e fala, ai, mas você me escuta, você é isso, você é aquilo, porque a gente é a pauta de entrada, a gente cria vínculo, a gente atende de forma longitudinal, a gente vai estar com ele, não tem para onde a gente suger, ele vai mostrar a gente, se ele quiser sair correndo, ele mostra a gente na saída de carro, a gente do céu se me ferrou, para falar com a gente, são a gente e a porta de entrada. Então, não mais, somos importantes nesse papel, que a gente vai estar junto com a equipe e disciplinar, a gente vai conhecer a família, a gente vai conhecer o território, então estamos aptos a poder cuidar do sofrimento desse paciente, por mais que ele tenha seu desafio, já quase vai ter três desafios porque na atenção primária tem muitos desafios, por exemplo, não tem acesso, não tem, já é um colocador, mas com certeza vai ter, tem que pensar nas melhoras, pensar na morfina, se você imagina o paciente em casa, numa situação de vulnerabilidade como essa, a gente indo ao lado e fazer, falar, fazer um fulano, vir aqui tentar te ajudar, controlar a sua dor e ele vai poder continuar com a família ou está com desconforto respiratório, aí você escuta lá o pulmão, está cheio de línguas, quando a gente está um pulmonar, faz um diurético, quantas, 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 quantas hospitalizações a gente vai evitar podendo fazer isso? a equipe multidisciplinar, né, aqui está o paciente deitadinho, aqui a comunidade, e tudo vai virar em nome do paciente, a família, a equipe multidisciplinar, e a implementação de cuidados coletivos na atenção primária, vai ter a melhora do controle dos sintomas, a redução do número de internações, uma maior dedicação do paciente e dos familiares, e reduzir a sobrecarga de outros serviços de saúde. Ontem, eu estava conversando com uma amiga que ela faz cirurgião cológenica dos servidores, e aí eu mostrei minha aula para ela, e ela falou assim, cara, se a gente tivesse uma conversa de ter uma referência contra referência, porque ela fala, os pacientes estão sozinhos, que a família mora longe, aí a família não pode ficar, e aí o ecologista clínico não vai procurar ela, aí no horário que for, ela não pode ficar, fica assim, ou tacando a responsabilidade de todos, então por que não tentar divisor hospitalizar esses pacientes para eles poderem ficar no ar deles, já que o prognóstico vai ser igual, o despeito vai ser igual, por que não fazer isso por eles? Aí aqui eu tirei de um artigo também, de um acesso facilitado, garantido, próximo ao lar, o manejo dos sintomas constantes e a sensibilidade e respeito às realidades inventadas em nossas comunidades. Podem não mudar o despeito clínico, a morte, mas certamente o cuidado variativo faz toda a diferença em pacientes e seus familiares nessa etapa e se incluídos aqui. Aí aqui eu trouxe uma frase que é, quero ser médico, meu filho, essa é a inspiração de uma alma generosa, de um espirituado de ciência. Tens pensado bem no que há de ser replantido? Por lá. Obrigada, gente. Rapidinho, aqui tem mais um negocinho, que aí aqui são os livros que eu não coloquei. Aqui no Netflix tem filmes e séries que abordam o que estão no cuidado e paliativos na área da saúde. São lindos. Aqui são livros que eu recomendo demais a qualquer pessoa ler. Que é da Ana Paula e da Ana Arantes. E, incrivelmente, coincidente, eu juro que eu não marquei, hoje vai ser a aula online da Ana Arantes Brasileira que eu entrei e fazia tanto que dá a sua gente e eu sete horas da noite. Agora acabou. Certamente, não vou precisar assistir a aula sete horas da noite porque eu já assisti agora. Acho que foi brilhante, acho que você foi muito bem, desempenhou bem. Não achei que a voz é tão ruim assim como você acha que é. é um tema muito intrigante e é um tema difícil, muito difícil porque, só para que na verdade eu e Moura, acho que vocês também, trabalhamos em hospitais, principalmente hospitais privados. Hoje, hospitais privados já tem um grupo já instalado de paliação. Se chegar hoje no CHM e classificar seu doente como cuidado paliativo, você pode chamar um grupo de sistema paliativo. Hoje, eu estive no Hospital de Caraí, no Vitidó, e vários hospitais, não sei se são todos, mas a maioria dos grandes hospitais já tem um grupo que trata da paliação. é um assunto muito importante, mas acho que a gente como médico, hoje, na data atual, também temos que ter as nossas defesas. Eu fico muito preocupado com hoje em dia tudo vira processo. E a palavra processo dá vontade de hoje o médico entrar para o advogado com a mãozinha dada com ele para conversar sobre esses assuntos. São assuntos às vezes delicados, envolvem a questão social, envolvem a questão econômica, e muitos desses pacientes têm um salário e a família depende do salário do velhinho, e aí, não sei se vocês estão entendendo para onde eu quero chegar, tem pacientes que, por exemplo, um desembargador tem um pai que faz um salário, aquela família não pega aquele desembargador de pacote de jeito nenhum, como o salário do desembargador é o mantenedor daquela casa, né? Então, às vezes, esbarra um pouco nessas decisões. Então, a decisão de paliação, e aí, porra, vem um outro lá, vamos fazer uma gastrostomia para alimentar ele, vamos fazer uma traqueostomia para ele, aí o doente vai para a cara com o homem que é, com gastrostomia, com traqueostomia, em coma, e o convênio não libera, aí ele contrata o advogado para o advogado fazer uma, um pedido ao juiz, para o juiz autorizar, porque o plano não autorizou, isso é toda hora, toda hora, a gente pede o médico para fazer um relatório, para entregar o advogado, o advogado vai na defensoria pública, o defensor vai ao juiz, plantão judicial, que o doente está em risco de morte e o juiz defende na hora, e o convênio é obrigado a botar esse paciente dentro de casa, gastrostomia, tratostomia, respirador, enfermagem, e aquele doente fica ali, às vezes até anos, uma sequela de um acidente vascular cerebral, o cara, eu já tive doente que ficou dois, três anos dedicado, um plano de saúde tendo o que fazer, porque senão o juiz oferece uma multa a esse plano, então, essa discussão de palhação agora, eu acho que é uma coisa fundamental, eu acho que as pessoas têm que entender isso de uma outra maneira, o que a Bruna colocou, a gente tomar muito cuidado, muito, com eutanásia, que ainda não é autorizado, não sei se é da idade de vocês, eu já tenho um pouquinho mais do que vocês, eu e Moura, já assistimos, vocês lembram de uma médica lá no Paraná, em Curitiba, que ela era chefe do CDI, você lembra dessa época, Bruno? Acho que você não era na idade, a Mariana fez assim com a cabeça, talvez ela lembrasse, a médica era chefe do CDI do Curitiba, que eu não me lembro e essa médica via que alguns doentes que não tinham condição de evolução e que iam falecer, ela, na verdade, acelerava o óbito, olha a palavra, horrível, mas era uma eutanásia, porque ela via que aqueles pacientes não tinham mais condições e ela acelerava ou deixava de tratar aqueles doentes porque os outros que estavam lá na emergência, ou outros que precisavam da vaga, não podiam subir porque aquele, então, ela entendia pessoalmente que ela tinha que acelerar, lembra disso, Moura? Hã? Ela foi, acho que julgada e condenada, eu não me lembro bem aí como é que ficou o que foi. Hã? Se caçava o CRM dessa médica, entendeu? Uma coisa já estava passada, já estava errada, eu não sei, mas na cabeça dela, ela era uma chefe do CTI e ela que decidia naquele momento quem ia subir e quem ia ficar. Deuda. Deuda? É. A deuda? Então, quer dizer, tem muito médico ainda que não assume isso como ela, mas pensa como ela. Tem muito doutor hoje, até novo, velho e tal, que já decide isso na cabeça dele. Não, isso aí não tem mais jeito. Não, isso aí é palhaço. Então, a gente tem que formar um pouco de cuidado para entender que a nossa profissão e o diagnóstico a gente não é que é obrigado, a gente tenta fazer de tudo para fazer. Agora, pro diagnóstico, ninguém tem que arriscar. Entendeu? Não dá para dar uma arriscada aqui para o diagnóstico. A gente pode ter uma noção. Seu doente pode chegar hoje e levar um paciente para mim com dor de cabeça, um vex cognitivo, fizer uma ressonante, tem um gliblastoma. Gliblastoma multifórmico é o pior tumor maligno cerebral que tem muita... E aí? Tem um gliblastoma, eu já pego a veia dele de dor de cifampura de... 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 porque ele tem um gliblastoma. Então, a gente tem que pensar um pouco no momento o que fazer para a gente chegar ao momento para... São duas coisas distintas. É isso que a Bruna está falando. Não tem que surgir muito paliação para a análise, né? Porque, às vezes, a pessoa acha que o cifampura vai fazer para... Calma, calma. Então, ele vai ter um câncer, não tem metáfora, não está a tal câncer, vou chamar o oncologista, vamos dar reivindicão, mas o câncer evoluiu, não está respondendo à filoterapia e hoje ele tem incência hepática, que já tem cheio de metáfora no fígado e está com encefalopatia no cérebro pela incência hepática. Ele aí tem metáfora também no pulmão, está com uma dor, respirando... Aí é outra coisa. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com ele. O que a gente diz, as pessoas atropelam um pouco qual a indicação da paliação, o povo não é ainda a indicação da paliação. E a gente também, é o que a Bruna falou, é tomar um lugar para o doutor não aceitar nunca, porque também tem médicos que não aceitam. Então, às vezes o doente tem um câncer, tem metáfora, está sofrendo e o cara indica fazer uma gastrostomia. tem 92 anos. Tem 92 anos, as escolas subiram, está em ciência renal, chama emodiagem para começar emodiagem. E você não consegue convencer o colega que aquele doente não tem indicação. Eu vou deixar você falar. A outra coisa é tomar muito cuidado com a família. Família, todos nós aqui temos. se temos dois ou três irmãos, nem sempre todos os irmãos pensam igual. Então, às vezes, um acha que é paliação, o outro acha que não é paliação, o outro acha que tem que fazer emodiagem, o outro, então, isso também tem que tomar um pouco de cuidado, porque dois foram a seu favor e aquele que foi contra, ele pode abrir um processo só para você. eu não sei se vocês estão entendendo que eu estou falando assim de uma maneira meio generalizada, mas a gente tem que tomar cuidado nessa questão de paliação, essa questão de quando, até onde a gente vai, até onde o médico tem que ter a tranquilidade para definir e para indicar o tratamento adequado para o seu paciente. O dever do médico é tirar a dor dele, gente, o sofrimento dele. Tem muito médico que está mais preocupado com diagnóstico do que com tratamento. Ele tem que acertar, ele tem que saber, ele tem que, porra, ele vai passar de rir a dor, fazer uma festa porque ele fez um diagnóstico lindo. Mas como é que ele deixou o doente? Ele passou no remédio do doente. O cara está num sofrimento desgraçado, ele não dá um remédio para tirar a dor do doente, mas ele está muito feliz porque ele descobriu a doença do doente. São duas coisas diferentes. A gente tem, primeiramente, nós temos obrigação de tirar a dor do paciente, gente. Se ele morrer, desculpe, sem o diagnóstico, mas sem dor, você pode estar certo que você venceu. Agora, nem sempre a gente acerta. nós pensamos que era uma doença e ele morreu de outra. Ou não era a doença que você definiu que fosse, mas você deixou esse doente sem sofrer. Nós não temos o direito de deixar o doente sofrer porque você está fazendo exames complementares e não chegou o diagnóstico do doente. O cara tem retornado, eu tenho isso, loucura também deve ter, vocês têm, o cara chega com três bolsas de exames no teu consultório e morreu de dor. E o cara não tem diagnóstico, o cara não está tomando um remédio para dor, mas tem 20 exames. Tem retornado, tomografia, sintilografia, tem perfeita, mas doutor, é uma dor que eu não consigo enfrentar. Ele está tornado de pirona uma grama. E aí? Então, eu acho que a aula que ela colocou é uma aula muito importante. Os hospitais entenderam isso e estão hoje todos eles com serviço de paliação. Isso não é uma aula da Bruna, isso é uma aula do momento, é uma coisa atual, uma coisa que tem que ser conversada mesmo. Essa coisa envolve aquela motor de família, profissionais, área de saúde. Eu acho que a questão jurídica também tem que estar colada com a gente, porque às vezes a gente toma algumas atitudes, as famílias não entendem muito bem isso às vezes. Bom, responda, você vai fazer paliação? Olha só, ela está um sofrimento, para ter uma doença chamada ela, não sei se alguém ouviu falar, esclerose lateral amiotrópica. Fatal. É fatal. Uma doença que dá uma atrofia do porno anterior da medula, do porno lateral, não tem tratamento. É um remédio que aí o pessoal usa, apanha no sujo, já foi inventado na França, rilotóide ou rilotex, não adianta absolutamente nada. é uma doença acima. Uma doença medular que vai atrofiando os postos, vai atrofiando as pernas, a pessoa perde a possibilidade de andar, perde a possibilidade de se movimentar, fica imóvel, começa a dar incência respiratória e, no segundo, a doença é medular. Olha só, para onde nós vamos com essa doença? Então, a gente tem que pensar pouco. Mas eu já digo muitas esclerões laterais amiotróficas com gastroestromia, tratostromia, você já viu muitos. O cara com gastroestromia, com gastroestromia, com o dedinho só assim, batendo o dedinho e tocando a vida e o cara entrou em sensação respiratória, tem bifaco, ou daqui a pouco bate um respirador e ele fica no computador tocando a tecla e aí. Então, a gente tem que ser abrangente com esse assunto, esse assunto é um assunto profundo, mas eu acho que é um assunto muito importante, acho que a gente que é médico, a gente tem que ter certeza de um reconhecimento que nós não somos os deuses, porque às vezes algum colega ou alguns acham que acima da gente só Deus às vezes. Não é bem assim. Nós somos médicos que é o elite da nossa vida, que é isso que a Bruna falou, nós só temos certeza que nós vamos nascer e algum dia tem que morrer. Ninguém quer morrer, nem pai, mãe, nem irmão, ninguém quer morrer. Mas é reconhecer o momento da morte. É difícil, né? mas a gente tem que ter um planejamento, a gente tem que ter uma assistência e principalmente não pode deixar ninguém. Eu fico transtornado como alguém durante mil com dor. Dor é uma coisa que eu não aceito. Eu acho que a gente tem que ser implacável para tirar dor. fazer uma não deu, fazer uma coerinha, se a coerinha não deu, lamina. É lógico que a gente não pode estar dando morfina para todo mundo porque senão o cara também pode ficar dependente de morfina. Bom, ficam dependentes de tramadol, os doentes mil que são viciados em tramadol. E tem doentes mil viciados em teletos, que estão primos, não é isso? Da coerinha e da dependência. Então, a gente tem que tomar cuidado com a dependência. Agora, se ele vem, faz o final. Se ele precisa tomar morfina e você vai ficar preocupado se ele vai ficar dependente, eu prefiro ele dependente sem dor do que ele com dor e não tomar uma morfina. Então, para que morfina? Não é para todo mundo. Vou puxar aqui e vou tomar morfina. Não dá. Mas uma pessoa que esteja sofrendo e não possa tomar uma morfina com medo de ela ficar dependente, vocês vão me desculpar. Tem muita gente que não dorme e toma um frontal que é uma ribotril e aí diz para mim assim, eu durmo a noite toda com o meu frontal, mas ele está dependente. Eu já tomo dez anos e eu durmo a noite toda. Eu não queria, eu tenho que tirar, tenho que diminuir, mas não consigo tirar o remédio. Gente, lamento, você tem dez anos dormindo bem com o frontal, como ele vai até o final da vida dizer que eu estou no frontal? Não é um problema. mas o cara fica, não, eu não posso, independente. Gente, se eu durmo bem com o remédio, eu tenho que tomar o remédio. Se eu tivesse diabetes, eu não tinha que tomar insulina? Não, eu vou parar a insulina, não vai parar. Se eu tivesse hipertensão, eu tenho que tomar hipertensão? Eu tenho que tomar o remédio para a hipertensão. Então, tem remédio que eu sou obrigado a fazer parte da tua vida. Tomar cuidado com o remédio que deu independência? Tudo bem, você não vai chegar lá até uma frontal ou um mês. Não, aí a pessoa já melhorou, você tenta tirar o remédio. Mas se você não conseguir, vamos embora. É horrível. O exopcione velhinho toma lexotã há 20 anos. O cara está com 80, desde os 60 ele toma lexotã e dorme bem. O que você vai fazer, morre? Hã? Pô, então está lá a receita do lexotã e o velhinho vai fazer o remédio dele, pô. Então, a paliação é uma realidade. Bruna, está de parabéns. Gostei demais da exploração dela e acho que a gente pode conversar com isso. É um tema intrigante, mas é um tema que a gente entende que é importante nesse momento e os hospitais entenderam isso. Agora tem isso. Chamou o grupo para te ajudar a tomar essa decisão. Às vezes o médico chega uma hora e ele fica meio indeciso. Será que eu indico hemodiálise ou não? Será que eu peço uma das trostomias para esse doente que está passando em geral? Mas, pô, qual é a qualidade de então? Essas coisas a gente ajuda. A família tem que estar junto. Porque, às vezes, você tomou a decisão, mas não é o que a família quer. Não, não quero. Eu quero que faça. E aí? Você que vai tomar essa decisão, a gente tem que ponderar essas coisas juntas. Equipe multidisciplinar, a família e o doente, principalmente. Se o paciente tiver lúcido, ele também tem o direito de opinar o que ele quer. Pô, não, vou fazer morfina para o senhor. Não, eu não quero tomar morfina. Eu estou não aguento mais. Estou morrendo. Eu duvido para um doente morrendo de dor. Você diga que vai dar um remédio que vai passar de olho dele porque ele não vai aceitar. Ele não quer nem saber o nome. Doutor, me dá um remédio aqui porque eu estou morrendo de dor. e ele vai querer falar. Então, eu acho que é o que eu gostaria de falar. Se a gente estivesse falando de 24 horas falando sobre ele.